Estou na cidade grande Eu nasci com a minha sorte Eu sou filho da alegria Meu pai se chama José Mamãe se chama Maria Meu pai se chama José Mamãe se chama Maria Eu era menino livre Cheio de sons dourados Filho de festa de rei Eu cresci, tribo e se coroado Filho de festa de rei Eu cresci, tribo e se coroado Hoje eu tenho saudade Desse trem que me levou Hoje não existe trem na cidade Mas existe o meu amor Hoje não existe trem na cidade Mas existe o meu amor Estou na cidade grande E a saudade é tamanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Quero ver se volto logo pra serra Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Estou na cidade grande Eu sou homem da montanha Eu sou menincą Que alvo logo pra serra